Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a autorização do Sr. Presidente iremos dividir a nossa intervenção em duas partes, a primeira a meu cargo e a segunda a cargo da Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional. Sras. e Srs. Deputados, a Lei de Infraestruturas Militares que aqui hoje vos apresentamos é uma lei de programação de investimento com vista à satisfação das necessidades das infraestruturas das Forças Armadas. Esta proposta de lei reúne duas funções primordiais. A primeira delas é a rentabilização do património do Estado afeto à Defesa Nacional, património que já não é necessário para a prosseguição das necessidades coletivas de defesa. A segunda função primordial é a aplicação do produto dessa rentabilização na conservação, na manutenção, na segurança, na modernização, entre outras modalidades do património em uso pelo Estado de Maior Geral das Forças Armadas e pelos ramos. A Lei de Infraestruturas Militares reúne um conjunto de normas que prevêem os tipos possíveis de rentabilização de imóveis consagradas no direito privado e no regime jurídico do património imobiliário público. A proposta inclui também o planeamento da aplicação do produto desta rentabilização em medidas e projetos da componente fixa do Ministério da Defesa Nacional, do Estado Maior Geral das Forças Armadas e dos ramos para os quais é necessário o financiamento que não onere o Orçamento de Estado, ou seja, onde todo o financiamento da despesa seja, portanto, assegurado por receita própria. Nesta revisão nós quisemos simplificar, agilizar e ampliar os procedimentos possíveis para a rentabilização dos bens imóveis afetos à defesa nacional. Procedeu-se a um aperfeiçoamento da Lei de Infraestruturas Militares, considerando as lições aprendidas ao longo de uma década de vigência da lei. Esta proposta de lei cumpre o disposto no Programa de Governo, no que se refere à reorganização do dispositivo territorial em função das missões das Forças Armadas, bem como no que se refere à consolidação de mecanismos de partilha entre os ramos, tendo em vista a utilização conjunta de património comum que fica afeto ao Estado Maior General das Forças Armadas, realçando-se a título de exemplo o Hospital das Forças Armadas. Devo por fim notar o esforço, aqui conseguido, de assegurar em paralelo a sincronização das duas leis estruturantes do reequipamento das Forças Armadas. A Lei de Programação Militar, recentemente aprovada aqui na Assembleia da República, e a Lei de Investimento Militar, ambos com uma vigência até 2030, em linha com os ciclos de planeamento militar e com o raciocínio de coerência, interoperabilidade e integração no emprego dos meios e infraestruturas que hoje está subjacente à lógica da otimização dos nossos recursos materiais.